Já faz algumas semanas desde que começou o primeiro aniversário de Dragon Ball The Breakers Que trouxe vários conteúdos tematizados com Dragon Ball Super Broly E tá sendo um primeiro aniversário bastante interessante E felizmente esse aniversário ainda está continuando com novos conteúdos E temos agora aí a segunda leva de transferas para o Sobrevente Que no caso é aquele poder que permite você se transformar em um guerreiro de Dragon Ball E como vocês podem ver essas duas transferas estão atrás de mim Que tem uma transfera do Godita Blue e uma transfera do Broly Fúria Que eu achei bastante interessante também trazendo mais duas novas transformações para o Sobrevente E no caso já desbloquei as transferas aqui como vocês podem ver Já coloquei a do Broly no nível 2 e do Godita obviamente no nível 3 E vamos ver aqui como que elas vão funcionar em batalha Eu quero primeiro testar uma partida personalizada para a gente testar rapidamente cada transfera E depois a gente vai uma partida realmente para valer para ver se elas serão transferas interessantes Mas eu quero ver primeiramente o visual da transformação Então primeiro vamos ver a forma Fúria E como vocês podem ver eu utilizo basicamente o traje do Broly No caso o cabelo, eles colocaram o mesmo cabelo do Super Saiyajin espetado Que até que faz sentido porque o do Broly também fica totalmente espetado Temos também o detalhe do olho amarelado da forma Fúria E até acho legal que eles colocaram também a questão das cicatrizes do Broly no nosso personagem Isso é muito legal E temos também no caso agora do Godita Que no caso vai marcar a primeira transformação com o Super Saiyajin Blue No caso vai ser muito diferente do Super Saiyajin Só muda para cor para azul Mas temos aí a pose do Godita e ficou bem legal aqui no personagem Fora que também eles também tem duas ou três novas técnicas que eu vou mostrar para vocês Acho que o do Broly tem duas habilidades novas e o Godita tem três Eu vou ver aqui os super ataques de cada um que eu também já desbloqueei Então do Broly aqui no caso temos aqui o disparo energizado que é uma habilidade bem simples E a investida gigante também são duas habilidades que tem no Xenoverse 2 originalmente com a DLC do Broly E temos com o Godita se eu não me engano três habilidades Então sobre aqui o Yamaha que é uma habilidade bem basicona Temos aí o Justiceiro Espiritual né O ataque também do Godita que também no caso são duas habilidades que estão em XV2 E no caso que eu aproveitei para desbloquear é aparentemente a mais forte que é o Justiceiro Divino Curiosamente não é a mesma habilidade do Godita quando você utiliza para enfrentar o Broly Porque também quando você enfrenta o Broly você pode pegar a transfera do Godita Blue Só que não é o mesmo ataque, ele é diferente porque é bastante interessante Por isso também é ter um detalhe legal Então eu falo assim gente galera, vamos em partida personalizada Eu vou tentar pegar a transformação de cada um E eu quero ver um pouco em gameplay antes da gente ir para a partida para valer Como que fica os especiais, então vamos ver Beleza galera, estamos aqui agora no modo treinamento do Dragon Ball The Breakers E vamos testar aqui a transformação Então eu vou primeiro pegar a transformação nível 2, vamos lá O bom que já tem que na partida personalizada tem esse recurso para facilitar para a gente Para a gente ir atrás de baú Então vamos lá Primeiro tem uma forma fúria do Broly, vamos ver Temos aí ó, temos a pose exatamente igual do Broly, do Snowverse 2, bem legal E vamos testar aqui o que ele faz aqui, Blash, né As Blashzinhas dele, verde, beleza E vamos testar o especial Que eu acho que é uma habilidade interessante de utilizar contra o invasor Viu, vai ser uma habilidade forte, eu acredito Porque principalmente vai empurrar ele para longe, achei bem legal isso aqui Então assim, já achei uma transfera interessante Mas é claro que eu quero ver a principal que é a do próprio Godita Então vamos pegar aqui a transformação nível 3 Que é a mais poderosa E vamos ver aqui do Godita, bora Ó que legal a pose Maneiro, maneiro demais a pose Vamos ver então o especial aqui, primeiro eu quero ver a Blash aqui no caso Ah, ele vai soltar o Kamehameha também, tá Eu não gosto muito de usar o Kamehameha, mas ok, beleza Vamos ver agora o especial em si Ó, da hora Praticamente se for parar para analisar, né Esse especial eles colocaram recentemente no Snowverse 2 Por causa do Festival dos Univeros Então ficou bem legal, gostei, ficou bem maneiro o que eles fizeram Gostei, gostei Eu quero ver como vai funcionar em batalha, né, contra o próprio invasor, né Ele vai ter que ver Fora que também tem aquela questão de utilizar a transfera nível 4 Que você vira realmente o personagem Então vai ser bem legal de poder testar Espero que sejam transferas fortes Mas vamos colocar para valer Agora é uma partida com jogadores mesmo Então, vamos ver Beleza galera, vamos começar então essa primeira gameplay Esse teste com as novas transferas e vamos ver Como sempre eu vou fazer aquele basto de sair correndo Para pegar as energias para poder se transformar o mais rápido possível No caso achei legal tematizar três transferas com personagens diferentes Mas, obviamente, de Dragon Ball Super Broly Então a primeira transfera era Vegeta God A segunda transfera é Broly Fúria E aí a última transfera é Godita Blue Achei interessante tematizar assim Eu particularmente gostei bastante da transfera do Vegeta God Então achei interessante utilizar Eu gostei mais do que a do Goku God Então acabei deixando assim Então vamos lá No caso já começamos bem Já temos a transformação God disponível para mim Fica muito bom E vamos ver se eu consigo já ficar pronto para a forma Fúria pelo menos Vamos ver se eu consigo o quanto antes Meu medo é só o Broly me encontrar e eu começar a me dar mal Ele está um pouco longe felizmente Fora que também tem aquele foco de encontrar as chaves Tá, não é isso aqui Eu ouvi alguém gritando Então isso aqui é uma coisa boa Preciso encontrar o Civil Aqui Civil felizmente sempre entrega energia para a gente poder se transformar Então se encontrar quanto antes melhor ainda Não é o suficiente ainda Mas beleza Também tem aqui para... Ah, já dá para transformar Pronto Eu só preciso de mais... É, um pouquinho menos de mil Zenes Então vamos ver se eu consigo encontrar mais Zenes para pegar a energia média Mas estou vendo de novo alguém pedindo ajuda Achei, ótimo Será que é o suficiente para virar nível 2? Eu não sei Vamos ver Espero que seja Vamos ver e... Ai, faltou um tequinho de nada Não acredito Bom, aqui ninguém... É, ninguém foi vasculha ali? Então eu vou, obviamente, aqui Aqui tem... Aqui tem também Pronto Nível 2 já está disponível Mas eu quero priorizar o nível 3 Porque é aquela coisa Maior o nível da transformação Melhor para a gente poder, tipo, aguentar na batalha contra o Broly, né? Então vai ser bastante importante isso Achei que estava com um item só Pronto Então beleza Temos aqui, primeiramente É... Já vou ativar a chave É melhor ativar o quanto antes O Broly ainda está um pouco longe ali na distância O que é muito bom É... Já tem a primeira transfer ativa, né? Beleza O bom que também, felizmente, com essas transferas que disponibilizaram Do Godita, Broly, Goku God, Vista God Também dá para utilizar contra outros invasores Porque no caso, essas transferas que a gente está vendo É algo exclusivo para enfrentar só o Broly, né? Ai, meu Deus Não vai aqui não Não vai aqui não, Broly Não coloca aqui não Tá, não está saindo aqui não, felizmente Ótimo Então já está ativo Primeira chave Ótimo Mas agora eu quero ver se eu volto A encontrar mais transformação Eu quero ver se eu pulo direto para o Godita Ao invés de me preocupar com a transfera do Broly Né? Acho que não vai dar para mostrar o do Broly Sempre só... Eu quero jogar de uma forma mais segura nesse caso Aqui tem alguma coisa Acho que não tem mais nada, né? Eu quero dar uma olhadinha Mas é... Acho que não é o caso não Tá Eu acho que o correto agora é eu ir para outra área É que eu queria pegar mais dinheiro Para ver se eu conseguia Pegar mais um nível da transformação Aumentar um pouquinho, né? Porque está um pouco longe para o nível 3 Eita Nois Tá para lá É, tá para lá Acho que não tem mais que dar dinheiro Deixa eu ver se eu já consegui acumular o suficiente Eu quebrei ali uns vasos Eu não sei se isso já foi o suficiente para poder pegar Ah, deu sim Bom, beleza Acho que... Alguém me deixou aqui Nice Estou quase na metade Ih Hum, eu não vi que tinha alguém... É Caramba, eles estão acabando com o Broly? Ah, eu vou também, vai Eu vou também Eles estão acabando com o Broly? Então tá bom, né? Vamos lá, vamos lá Ah, tá bom Nem deu para testar Nem deu para testar A transfera Eu vou se jogar mais uma partida Pelo menos, né? Para ver se eu consigo No mínimo, né? Utilizar a transfera do Godita, né? Mas ok, vamos ver Beleza, galera Estamos aqui na segunda partida E bom Estão umas partidas já bem tensas Estou quase conseguindo a transformação nível 3 Só que... É... Eu não consigo pegar muito recurso Então eu estou correndo aqui Para ver se eu consigo pegar agora Tipo, agora mesmo Aí, tem Vamos lá Vamos virar o Godita E vamos ver Eu quero ver aqui o especial Vamos ver Ah, olha Ó Ó, o especial em ser muito bom Eu vou spawnar mais um pouquinho Ai, acabou a transformação Ai, caramba Já vou... Ai, não, não, não Hum... Eu... Eu tinha travado na animação já Não tinha o que eu fazer Nossa, que bobeira Eu achei que eu estava coitando o escudo Mas deu pra ver bem já O poder dessa habilidade Contra o sobre... O invasor Nossa De uma habilidade... Ih, vou morrer? Não, não morri Eu não tinha morrido ainda nessa partida Então, beleza Mas eu não sei se vai dar tempo De me reviver, hein Porque o Frieza está bem aqui do lado, né Então eu não sei se a situação está muito boa É meio complicado Mas já deu pra ver muito bem A transfera do Godita realmente está muito boa Muito boa mesmo Realmente fizeram um trabalho bem legal Mas... Bom, não sei o que vai acontecer comigo Tem alguém em parte de mim A gente vai tentar me reviver É que tem 10 segundos só Obrigado, mas eu... Ai, a gente tem que fazer isso Ah, não funciona... Ah... É, eu achei que funcionava Se eu soubesse que não funcionaria essa barreira E eu explodi Se eu soubesse que não funcionava Eu teria utilizado a habilidade do Long Mas tudo bem Deu pra testar bem a transfera do Godita Deu pra ver que ela é bem forte Tipo, em questão de dano Que ela pode fornecer Então, no geral, eu gostei bastante, pessoal Mas enfim, galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado de mais Uma gameplay de Dragon Ball The Breaker Sempre é legal ver Novas transformações A gente precisa beber eventos Porque a gente pode ter uma noção De como pode vir até no futuro Com os Novos Heroes 2 Mas realmente é bem divertido Sempre utilizar transferas diferentes Eu tô bem empolgado Porque eu sei quem está Por virem algumas transferas Do Super Hero Mas quero ver como vai ser Mas é isso, galera E caso você não estiver inscrito Aqui no canal Se inscreva Se você quiser conferir Mais novidades e gameplays Voltadas ao Dragon Ball Se quiser os consoles Ou ajudar o baile É isso, galera Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo